Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bem, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1778 de hoje. Domingo 6 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Saiba como ganhar na justiça. A aposentadoria para os homens pode subir 8%. Guia traz 30 mil vagas. Ano novo com garantia de emprego. Na revista Jaé, Fiuk conta tudo. Começa, esta é a outra notícia de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site com o fuxico e com uma notícia do site proteja-teus-filhos.com.ar Começa hoje, coleção fitness e saúde. Juntando-se em seus padrão 780, você receberá um livro da coleção. A cartela dos meus seus está na página 17 de última. A coleção fitness e saúde vai ensinar você a cuidar do corpo e manter a forma. Esta é a arte. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Sine Saber One Live, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. HidraMais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Sexo dos elefantes Sexo dos elefantes Joãozinho perguntou à professora Professora, você sabe qual é a parte mais sexual dos elefantes? E a professora Ai, Joãozinho, lá vem você perguntar besteira. E aí o Joãozinho Calma professora, é a pata E a professora A pata E o Joãozinho É sim, a pata É que quando ele pisa, ferra tudo As notícias, por favor Jornal André Amorim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Saiba como ganhar na justiça A aposentadoria para os homens pode subir 8% Centeza conclui que o fator previdenciário aumenta em quase 4 anos a expectativa de vida dos homens, fazendo com que o valor do benefício tenha tratamento maior. Além de reajuste, atrasados podem chegar a R$ 9.000,00. Detéis na página 26 do dia. Na coluna Tempo de Mulher de Ana Paula Padrão, nas páginas 62 e 63, suas contas Para se livrar das dívidas, aprenda a criar reservas para os gastos do fim e do início de ano. Faltam 4 dias O Rio estará unido na manifestação em defesa dos royalties do petróleo. Detalhes nas páginas 24 e 25 do dia. No caderno de emprego judia Guia traz 30 mil vagas ano novo com garantia de emprego. Chances são para comércio no Natal. Transforme sua vaga temporária em efetiva. Nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro No Rio, saúde pública se faz uma justiça. São 13 mil processos hoje. Na página 18 na sessão Rio de Janeiro Guerra de traficantes atrapalha o ano nas escolas da Zona Oeste Entre as páginas 38 e 50 na sessão Ataque Caça aos cambistas Policial luta contra uns suspeitos A ação da Delegacia do Consumidor contra a venda de ingressos Deteve 5 pessoas no Engenhão Lá, Botafogo perdeu Paulo Figueirense por 1 a 0 E ainda no ataque Mengão, Flu e Vasco jogam hoje Na revista Já É Fiuk conta tudo Cantor e ator que se envolve com duas em Aquele Beijo 916 da Globo Diz que já viveu amor a três e que toma cuidado com as mulheres Nunca passei o perrengue de engravidar alguém Ainda na revista Já É Carolina Dickman ignosa ofensas de Luan Piovani e disse assim Não entendi o motivo disso Ainda na revista Já É Coluna, olha aí Luciana Gimenez diz que é lenda pagar para ser rainha E ainda na revista Já É O Poder de Cristal Taís Melchior, a doce atriz malhação Mostra seu lado sexy Freira abusada por companheiras e um menino por duas freiras e a superior Bélgica, monja abusada por suas companheiras A corrupção existente no claustro do mosteiro O tempo, os testemunhos das vítimas e a imprensa trazem à luz a degeneração que reina nestas áreas obscuras Uma noviça abusada por suas companheiras e um menino por duas freiras e a superior E a mais superior, né? Informa a notícia Uma freira, atualmente de 64 anos, apresentou uma denúncia por supostos abusos sexuais nos anos 60 No internet de noviça, Estela Mais, hoje fazendo notícia, já anteriormente um homem denunciou que quando um menino sofreu abusos sexuais em forma repetida por parte de duas freiras e a maior superior O isolamento social, a solidão do claustro e a rigidez das normas concubiais ou conubiais, alguma coisa assim Despertam as paixões presas e geram as aberrações que hoje fazem notícia O absurdo de estudar novilhos e dogmas papais para conseguir viver em sociedade Fingindo quebrar as regras da natureza com jejum, penitência e flagelo da carne Pensar que o uso de hábitos, batinas, cetonas e véus fortalecem a vontade e santifica o usuário Ignorar que o veneno do convento e a podridão do sacerdócio se agitam na farsa da castidade e na insensatez do celibato Os hábitos e as batinas são as cortinas que ocultam o postíbulo pleical Ex-BBB Anamara jura que é só amiga de Neymar Ela ainda contou ao site Ofuchico sobre o seu contato com as redes sociais A ex-BBB Anamara garantiu ao site Ofuchico que é apenas amiga de Neymar, atacante do SANS e da seleção brasileira Recentemente, boatos deram conta de que ela teria saído com o cobsado crack Hum, essa pergunta me fazem em todas as entrevistas que dou Por que será, hein? Somos amigos, estou curtindo a vida, expositou a gata A amiga de Cacau, outra ex-BBB, Anamara elogiou a morena, capa da revista Playboy, do mês de novembro Eu só quero chocolate Está linda Foi o que ela disse Anamara ainda falou ao site Ofuchico sobre o seu contato com as redes sociais Ela tem uma boa relação com seus fãs Com toda certeza, isso, no caso das redes sociais, faz com que você se sinta muito mais próximo das pessoas que tanto torcem por você Mesmo nunca tendo te visto pessoalmente, além de divulgar para eles o que tem feito e receber tantas mensagens de torcida Carinho Foi o que disse Anamara E agora, a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Filhos de Michael Jackson saberão do veredito do julgamento pela avó Catherine Jackson, avó dos filhos de Michael Jackson, informou aos netos sobre tudo o que acontecia no julgamento por mensagens Com o destino do médico Cameron Murray ainda incerto Os filhos do rei do pop, Michael Jackson, Prince, Blanket e Paris Foram ao cinema na noite da última sexta-feira, dia 4 E assistiram ao filme Tower Heist Que tem Eddie Murphy e Ben Stiller no elenco, segundo o site Dempsey Ainda de acordo com a publicação, Catherine Jackson, avó dos filhos de Jackson Foi informando às crianças sobre os detalhes do julgamento que, segundo a própria Catherine Prefere ela mesma contar os fatos aos netos O Tempsey ainda informou que, quando o veredito sobre o julgamento de Conor Murray, Catherine vai ser a única pessoa a lhes contar a notícia Vale lembrar que na última sexta-feira, dia 4, os jurados não chegaram ao veredito Jogando toda a expectativa para a próxima segunda-feira, dia 7 Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Murim, edição 1778 de hoje Domingo, 6 de novembro de 2011 Fica pelo iPhone, super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê aqui, melhor que a tua vida, pessoal Até Bertrande, ele caiu contigo, hein Assim é, ah, papai Fui! 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 Fui!